Ô Rio Negro, um abraço, cara, você canta demais, essa dupla é boa demais, um abração, Deus proteja você, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, faz a cara de mal, seu limão, virgem Maria, o cowboy vai te pegar, isso é coisa brava, isso não é, isso é coisa brava. Ô Léo, vocês se conheceram como, o Léo Canto Cumbertinho começou com... No tempo eu bebia, ele servia o meu copo, ele não bebia, né, e até hoje ele não bebia. Eu conheci o Léo, já era familiar. Lá em Goiânia, eu era empresário da dupla Vieira e Vieirinha, foi a última dupla que eu empresaria, aí formei dupla com ele, aí fomos tomar conta da nossa dupla, e Deus é tão bom que estamos aqui até hoje. Um, dois, e três! E três! É os homens que inovaram. Antes que ele continue, eu vou dar-lhe um beijo na boca. Segura, Roberto. Segura. Vê se eu tô saindo graça. E pega bem? Esse guilho pode estar fraco. Tá pegando tudo. Não, hoje já não tá bom. Olá, muito bom dia. Eu tô começando agora o programa Laços da Terra. Aí, ó, eu vou começando já com essa palhaçada, porque esse moço aqui é considerado um dos mais engraçados do meio sertaneiro. Nós estamos na morada do Capial e eu estou recebendo aqui Léo Canhoto, Robertinho e o Solimões também que veio de presente. Bom dia, Osmino. Tudo certinho? Bom dia. Tudo certinho, Robertinho? Como é que tá, compadre? Tudo bem? Vocês esperavam o Solimões de presente pra nós aqui hoje? É, isso aqui é um presente muito caro. Nós pagamos uma metade, e hoje vamos pagar uma metade daqui a um ano, sobre uns 600 milhões de dólares. Milhões de dólares. Coisa boa isso. E daqui a um ano que paga a outra parte, né? Pior que a minha família tem uns que não entendem muito, não tem muita noção de tanto de dinheiro. Eles vão pensar que isso é verdade. Mas o Solimões, você já me contou muita coisa. Agora, antes da gente continuar a prosa, que moda que nós vamos pedir pra Léo Canhoto e o Robertinho dar uma palhinha pra nós? É melhor nós pedir pra eles mesmo, né? Pra eles mesmo? É de ocesso, mas aproveita e mata a sua vontade. Não, é porque na realidade pra mim fica difícil, porque eu curto todas, sabe? Eu, desde o apartamento 37, faz 42 anos que eles são meus ídolos. Nossa, que coisa legal. Eu já sei da história. Nós vamos começar cantando a gaivota, eu canto com o Robertinho, depois o Robertinho canta a outra metade com essa fera, com esse monstro sagrado. São monstros sagrados. Sim, responsa. Rio Negro e Solimões. É uma pena que o Rio Negro não tá aqui, eu sou fã, nós somos fãs dessa dupla, essa dupla canta bonita demais. Alô, Rio Negro, um abraço. Então vamos de moda, Robertinho? Rio Negro, um abraço pra você, um beijão no seu coração. Tá bom, Rio? Você não perdeu não, você deve tá fazendo tudo. Vamos lá, vamos lá, Lúcia, gaivota. Não, mas vai doer pra lá, trem. Eu não acredito, trem, desse. Levantei-me um dia bem cedo pra vê-la na praia, minha namorada. Em uma cidade lá longe bem distante, aonde a bala fazia a lei. Eu era um bandido bastante afamado, eu tinha mandado quarenta e três. Briguei com ela só pra ver ela chorando, porque sabia que ela gostava de mim. O Rio Negro, um abraço, cara, você canta demais, essa dupla é boa demais. Um abração, Deus proteja você. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Faz a cara de mal, seu limão. Vigimaria. O cowboy vai te pegar. Isso é coisa brava. Isso não, isso é coisa brava. Ô, Léo, vocês se conheceram como, Léo Carto Cumbertinho, começou a pedir. Vou te, é, com certeza. No tempo eu bebia, ele servia o meu copo, ele não bebia, né? E até hoje ele não bebia. Eu conheci o Léo já, era famosa. Léo e Ania. Eu era empresário da dupla Vieira e Vieirinha. Vixe. Foi a última dupla que eu empresaria. Aí formei dupla com ele, aí fomos tomar conta da nossa dupla. E Deus é tão bom que tamo aqui até.